Bom dia, bom dia, bom dia galera, pesqueiro varadouro, dia 6 de janeiro de 2021, hoje soltura de mais meia tonelada de tilápias Olha aí galera, pescador fazendo a marcação, qual que é o nome do senhor? Guilherme, de onde que o senhor é Guilherme? São José, quantas vezes no varadouro? Uma décima Já foi a décima, se veio mais de dez é porque gostou né? Aí sim, pescador faz a marcação, ontem foi mil quilos, na verdade ontem soltamos mil e treze quilos Hoje mais meia tonelada, amanhã mais meia tonelada, na sexta-feira mais meia tonelada, no sábado uma tonelada, no domingo mais meia tonelada Serão quatro toneladas nessa primeira semana Mostra essa tilápia aqui, Lietes Mostra o tamanho das brutas que estamos soltando aqui no varadouro galera Olha aí que coisa linda Top demais, top demais Show de bola Pode encher esse carrinho aqui Ah, você vai levar esse aqui já né? Beleza, vou mostrar soltando pra galera Pode pôr Pera aí O tilápia é tão bruto, ó Só coisa linda Tá ligeira né? Vamos lá Vinte Dezenove ponto nove Vinte, é isso aí Aí galera, vou mostrar pra vocês, ó Caixa zerada Aí ó Aqui é tudo transparente, não tem pegadinha E agora Um lago só pra diária E um lago por quilo Então a soltura que a gente anuncia no lago da diária Você paga cem reais e pesca à vontade Olha aí ó Olha a galera aí ó Temos aqui pescadores Temos lambadores Tem de tudo nesse pesqueiro Cigano Que não tem parada Olha aí Peixe pra água Pescador fazendo a marcação Olha lá, peixe saindo ali do outro lado Olha aí galera Como é que funciona no varadouro A regra é no máximo cinco equipamentos No máximo três molinetes Então tá aí ó Nos meios você pode pescar de molinete e varinha E nas laterais você pesca de varinha Olha lá E é isso aí Olha o bichinho da laranja do rapaz aqui ó Olha o bichinho da laranja dele aí ó Olha a acerola aqui ó Acerola, acerola Cadê o acerola? Acerola já tava aí ontem né Pegou quanto? 50 quilos? Pegou né É isso aí galera Pesqueiro varadouro Soltura De terça a domingo E pesqueiro funcionando 24 horas por dia E agora em 2021 Todos os dias Vamos que vamos Peixe pra água Peixe com força Aí galera Estamos finalizando a soltura dos 500 quilos Mostrar pra vocês a qualidade dessas tilapias Olha Fez a linda Top demais Olha O Gaguinho tá até hipnotizado ali ó Show de bola hein Aí Marquinhos Vamos mostrar pra galera Tamanho da tilapia que nós estamos soltando aqui no varadouro ó Mostrar o peso Mostra aí Ó Zerado agora Tá dando 1,6 kg 1,6 kg Galera ó Show de bola hein Essa aqui vai pro presente pro meu amigo que tá fazendo a marcação Aí galera Finalizando A nossa soltura de 500 quilos Nosso amigo Guilherme Guilherme de São José dos Campos fez a marcação Total quanto que deu Guilherme? 500 quilos 500 quilos É isso aí galera Pesqueiro varadouro transparente de total Não tem pegadinha Aqui é peixe com força mesmo E quem atesta São os próprios pescadores Isso é só no Lago da Diária hein galera Fora a soltura nossa do quilo É peixe com força